Mikhail Kazyanov, primeiro-ministro de Vladimir Putin, entre 2000 e 2004, deu a sua opinião sobre a guerra na Ucrânia. O antigo governante, que sempre defendeu um estreitamento de relações com o Ocidente, argumenta a necessidade da existência de uma desputinização da Rússia. Deve haver uma desputinização. Serão necessários 10 anos para realizar, para restabelecer e reforçar a confiança com o mundo civilizado, principalmente com os países da União Europeia, que são os nossos parceiros naturais e vizinhos. Kazyanov diz que Vladimir Putin construiu um sistema baseado no medo e defendeu que se a Ucrânia for conquistada pelos russos, a ofensiva não ficará por aqui. Penso que se a Ucrânia cair, os Estados Bálticos serão os próximos. Estas são as realizações de um sistema que, com o encorajamento de Putin como chefe de Estado, começou a funcionar mesmo de uma forma mais cínica e cruel do que nos últimos dias da União Soviética. Essencialmente, isto é um sistema do KGB, baseado na ilegalidade e na total falta de responsabilidade. É evidente que eles não esperam qualquer punição. A Rússia invadiu a Ucrânia há mais de 100 dias. Nas últimas semanas, as atenções têm estado voltadas para Severodonetsk, cidade estratégica no leste, alvo de uma forte ofensiva russa. Entretanto, noutras zonas do país, os combates intensificam-se.